E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo super insano, desta vez eu vou estar mostrando e atendendo a muitos pedidos aí, tá galera, nos comentários dos vídeos aí, tá, como a gente vai estar obtendo o antiaéreo, exatamente, moded. Galera, o vídeo ficou um pouco extenso, porque a gente vai matar três coelhos numa paulada só, ou seja, vamos pegar o nosso próprio reboque, vamos colocar dentro da arena, vamos criar o reboque moded, e depois a gente vai trazer ele de volta para a vaga original dele, então siga o tutorial, porque é muito top e muito simples, tá galera, não pule o vídeo, porque tem informações super importantes, olha só, eu não quero este reboque na tartan, nem com essas rodas, por isso que eu vou estar fazendo isso, ok? A gente vai precisar da ajuda de um amigo, obviamente, nós estamos em uma sessão de convite, ok? Em uma sessão de convite, e o amigo, a única coisa que a gente vai necessitar dele, é ele vai estar nos ajudando simplesmente a bugar, galera, mais nada, tá? Então a gente vai pegar o próprio reboque, colocar dentro da arena, fazer ele mod, criar do jeito que a gente quiser, e depois a gente vai voltar com ele, tá? Depois dele pronto, para a vaga original dele, ok? Então siga o tutorial, repito, não pule o vídeo, tá galera? Assistam primeiro o vídeo para depois vocês irem fazendo o glitch aí, ok? Vamos nessa, porque é muito tranquilo, mas o vídeo ficou um pouco extenso, porque o tutorial, tá galera, é para mostrar tudo de uma vez só para vocês, ok? Vamos nessa aí. Bom galera, já estou na minha arena war, o amigo também vai precisar ter a arena war dele, tá? E eu também, tá galera? Preciso ter a arena, e aqui dentro da arena, tá? O amigo, ou melhor, a gente precisa ter uma fajo, eu sugiro uma fajo, que a gente não tenha no inventário, então faça uma mudança, uma cor, tá? Que você possa identificar essa fajo lá na frente, porque nós vamos precisar dela lá na frente, ok? A arena war precisa estar completamente cheia aqui na garagem, na oficina, tá? E o amigo está lá fora da arena, eu vou puxar o telefone, tá? Vou vir em atividades, vou colocar queda de braço, e coloco para jogar com amigos na sessão, tá? O amigo está do lado de fora da arena, e eu que vou estar pegando o reboque, fico dentro da oficina da minha arena, tá? Vai começar a contar ali 1 barra 2, tá? Assim que aparecer 1 barra 2, eu vou mandar um convite da arena. Abre o menu de interação, e convido o amigo para a arena. Agora eu vou mostrar a parte do amigo. Eu gravei as duas partes, espero que vocês entendam aí, tá galera? Vamos nessa aí. Olha só, agora é a parte do amigo. Vai chegar primeiro ali o convite do lobby, e agora o convite da arena que eu enviei para ele. Olha só, chegou. Agora ele vai pela pare, tá galera? Ele vai me seguir pela pare, ok? Olha só, cancela o alerta. Novamente, cancela o alerta. Ele abre o telefone, venha no convite, deixa o convite aberto. Aqui ó, pronto para aceitar, ok? Agora ele vai me seguir, e vai spawnar X sem parar, sem parar. Tá galera, vamos lá ó. Ele vai me seguir, e X, 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 ele vai para as nuvens, e vai retornar imediatamente. E já vai aparecer com o OTR, Off the Radar. Olha aqui o mapa dele, já está escuro, é porque deu certo, e o amigo já está bugado. Agora, voltando para a minha parte, novamente, aqui dentro da arena. Eu entro em qualquer veículo, tá? Cancela o serviço ali, tá galera? Puxa o telefone, setinha da esquerda, já cancela. Vamos acelerar lá para fora, ok? E aqui é o seguinte galera, eu vou sair do veículo, o amigo vai entrar no veículo, e a partir do momento que ele entrar, ele não pode movimentar em nada, tá galera? Não pode mexer no controle, ele tem que ficar imóvel, tá? E aí, eu retorno para dentro da minha arena War. Agora sim, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar dentro de qualquer outro veículo, ok? E vamos acelerar lá para fora, obviamente. Olha só que insano, os meus dois veículos, tá galera? Estão aqui fora, mas o amigo foi expulso do meu primeiro veículo, então, ele vai entrar no segundo veículo que eu deixei aqui fora, neste vermelhinho ali. Entrou, eu novamente retorno para dentro da arena War. E o amigo continua lá fora, agora ele não tem problema se ele mexer, tá galera? No telefone, até mesmo para não cair por inatividade. Agora, eu subo na Fágio, veja que tem a opção de colocar setinha da direita, então eu coloco setinha da direita. Não vai dar nada, a gente está bugado, tá? Mais uma vez, eu coloco setinha da direita e nada. Então, eu aperto o Option, tá? E acelero, tá galera? Para a gente estar desbugando. Olha só que agora eu consigo movimentar a Fágio aqui dentro. Por que eu disse que tinha que ser uma Fágio? Porque a Fágio que vai dar para a gente colocar ela aqui, galera. A gente tem que spawnar da Fágio. Olha só. Quase como se fosse o Glitch de duplicar, tá galera? Olha só. Então, vamos ver aqui, vamos ajeitar. Olha só. Triângulo. Triângulo. Estou spawnando legal, tá? Então, eu venho na porta de saída, onde me aparece a opção de sair. E vamos fazer igual o Glitch de duplicar. X e Y ao mesmo tempo. Tá galera? Juntos. Olha só que deu uma bugada. A gente vai aparecer aqui fora com a Fágio. Ok? É porque deu certo. Tá bom? Se aparecer aqui sozinho, volta lá para dentro e repete a parte da Fágio. Agora eu vou abrir o menu de interação e vou solicitar o reboque antiaéreo. O meu reboque. É aquele azul lá na Tartan. Então, eu venho aqui em veículos. Solicito o reboque. Tá? Ele não vai aparecer no mapa. Somente a mensagem que seu veículo foi devolvido ao armazenamento. Ou na garagem. Ok? Então, tudo ok galera. Agora, prestem atenção na minha placa. Final 067. Tá ok? Assim que o amigo descer do meu segundo veículo, que é o vermelho ali. Tá? Vai pegar a placa do meu reboque antiaéreo. Olha só. Saiu e... BAM! Hum... Agora, esta Fágio é o meu reboque antiaéreo. Galera, exatamente. Ok? A parte do amigo já está pronta. Já está finalizada. É somente isso que a gente precisa do amigo. Ok? Então, eu dou uma distanciada e retorno para a minha arena. Tem que estar cheia. Tá galera? Full cheia. Ou melhor, cheia né? E substituo em cima da Fágio. Fágio, porque a gente acabou duplicando ela. Então, o que a gente fez aqui? Foi mandar o nosso reboque antiaéreo aqui para dentro da arena. Olha que insano galera. Olha aí. É o meu reboque. Tá? E aqui agora, a gente vai para o glitch da gente estar criando o nosso reboque modded. Exatamente. Ok? Mas para isso tudo acontecer, a gente está bugado. Tá galera? Então, a gente precisa trocar de sessão para a gente estar desbugando. Tá galera? A gente precisa estar desbugado. Então, o amigo vai ficar aqui comigo, obviamente. Tá galera? Ele vai trocar de sessão comigo. Justamente porque ele vai nos ajudar também a criar o reboque modded. Então, deixo a última localização. Troco o traje. Forço o save. E vamos para o criador. Para a gente estar trocando de sessão. Vou dar uma acelerada e um corte. Para... Está muito grande o vídeo. Mas foi para isso. Tá galera? Já estou de volta aqui na minha arena. Tá? Agora o amigo está na arena dele. Tá galera? O amigo já está lá. E aqui é o nosso reboque que a gente acabara de pegar, de trazer para cá. O nosso próprio reboque. Agora, galera, a gente precisa ter aqui um veículo armado, tá? Que possa passar a tunagem para o reboque. Pode ser também o vagrante. Tem várias estampas, tá? O hot ringue também. O carro das estampas, né? Dá para passar também. Mas como eu já tenho uns revolters moddedes aqui. Já estão prontos para mandar a tunagem para qualquer veículo modded. Ok? Essa semana eu vou estar trazendo ainda, tá galera? Um tutorial aí também para estampas. Então eu vou com este revolter. Coloco setinha da direita. A gente vai acessar a oficina. E aqui a gente vai fazer o esquema do merge normalmente. Vou fazer qualquer mudança no veículo. Que não tire o mod, obviamente. Então eu vou mesmo aqui. Vamos lá, em blindagem mesmo, né? O motor também dá. Vem aqui no motor, blindagem. Ok? Vamos lá. Olha aqui, ó. Cancelo. Venho em pinturas. Primária. Vamos vir agora aqui em metais. Aperto PS, tá? E PS de novo para voltar. Para quem é do Xbox, é o menu do Xbox. Saio do revolter. Ok? E agora a gente necessita estar com o modo de mira diferente. Sugiro mira livre assistida. Pois a gente vai necessitar, tá galera? E também precisamos ter todos os mecânicos aqui da Arena War. Principalmente o mecânico dos carros armados, tá? Aquele barbudinho, né? Aquele barbichinha lá. Ok? Então vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com o modo de mira diferente. Se não tem amigos, venha aqui na comunidade do Capitão. Porque já estamos chegando a marca de 27 mil membros. Não precisa ser amigo para se juntar, tá galera? E seguir qualquer jogador aqui na comunidade. Clique aleatoriamente, galera. Só venha fazer parte. Ok? Esperem o primeiro alerta. Olha só. Esta área está bloqueada. Quando o GTA... Caraca, mano. Que loucura. Vamos trocar aqui, ó. Vamos vir para cá então. Vamos lá novamente seguir o parceiro. Vou trocar o parceiro aqui. Espero o primeiro alerta. Para saber se ele está com o modo de mira diferente. Botão PS duas vezes. Eu volto nele lá. Ele está. Mais uma vez eu volto lá. Ok? Confirmo o primeiro. Cancela o segundo. Ok. Agora o amigo vai enviar um convite da arena. Tá? Lá da arena dele. Às vezes não vai aparecer, mas a gente vai ouvir. Olha só. Chegou. Não apareceu. Então eu abro o telefone. E aceito o convite do amigo. Olha só. A gente vai tomar uma tela preta infinita. É hora da gente imediatamente seguir aquele parceiro. Ó. Confirma o primeiro. Cancela o segundo. Estamos desbugados. Ok? Agora, né? A gente precisa ter aquele mecânico lá, barbudinho. Justamente por causa disso aqui, tá galera? Tem a oficina de armas já aqui dentro da arena. É onde a gente vai desbugar. Coloca o setinha da direita. Tá? E a gente acessa aqui o painel. E é só colocar o cursor para baixo para a gente estar desbugando. Cancela, hein? E aí? Olha ele aí. Olha o barbuxinho aí. É. Papai Noel. É ele. O próprio. Agora galera. É hora onde tudo vai acontecer. A gente vai subir no nosso reboque moded. Que a gente está criando no nosso reboque. E o amigo novamente vai nos enviar um convite lá da arena. Olha só. Enviou. Não apareceu o alerta. Então eu abro o telefone. Ok? E aceito o convite da arena. Veja que ali galera já pegou o mod, cara. Já pegou o mod. A gente vai aparecer obviamente aqui na arena do amigo. E aí é só a gente retornar para a gente estar verificando se o nosso reboque personalizado ficou do jeito que a gente almejava, né galera? Que a gente tanto queria. Ok? Então galera. Prestem atenção. É muito simples de se fazer esse glitch. Ficou longo o vídeo? Ficou galera. Mas foi para mostrar para vocês. Numa paulada só. A gente mandou o reboque aqui para dentro. O nosso reboque. Ok? Criou o reboque. E agora nós vamos colocar ele de volta lá no bunker. Olha que insano galera. Olha que loucura. Aproveite. Porque a gente não sabe até quando esse glitch vai estar funcionando. Tá? Já tem pessoas aí. Não só BRs, tá galera? Gringos mesmo. Fazendo glitch de dinheiro com este método. Que vai ser uma pena muito grande se tomar um hot fix. Ok? Então está pronto o nosso reboque modded do jeito que eu queria. Tá? É... Passei a tunagem do revolter. Obviamente. Ok? E agora é hora da gente colocar este reboque de volta no bunker. Tá ok? Mas antes a gente vai trocar ele de lugar. Olha só. Só por questões de segurança. Tá galera? Troco ele de posição. Volto ele. E vou trocar o traje. Ou clica no traje. Tá galera? Para dar um save ali. Para garantir tudo. Né? Olha só. Salvou. Já está tudo zero a zero. Agora a gente vai colocar o reboque lá dentro do bunker. Lembra daquela moto que eu disse no início do glitch? Então registrem como motoclube e solicite aquela moto única que eu disse né galera? Ou que vocês sabem qual moto é. No meu caso eu só tenho esta fagio no meu inventário. Então eu solicito através do menu de interação do motoclube. Tá? E a arena tem que estar completamente cheia para dar substituição. Então está aqui. Confirmo. Substituo. Tá galera? E é hora da gente substituir em cima do nosso reboque. Na verdade esta fagio estava no lugar do reboque. Então aqui agora é só vir em cima do reboque. E confirmar para fazer a troca. Ok? Olha só. Já está tudo zero a zero. Eu não ia mostrar. Tá galera? Mas vou mostrar já que é para fazer completo. Não importa se vai demorar dois ou três minutos. O importante é mostrar todo o tutorial. Tem gente que acha horrível vídeos longos. Cara, eu estou fazendo vídeo é para os outros. Não é para mim. Por isso que eu faço um vídeo longo. Se for para 20, 30 minutos. Eu vou fazer. Ok? Para todo mundo aprender e fazer. E aprender como é que se faz. Tá aí galera. Olha só que insano. Tiramos o nosso daqui. Levamos para a arena. Fizemos ele mod. E agora retornamos novamente com ele aqui. Like no vídeo é a única coisa que eu peço. Já que todos vocês aí me pediram para isso aí. Ok? E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto. Fiquem com Deus.